U-Torrent, como melhorar a velocidade dos downloads. Primeiramente vá em Opções e clique em Guia de Configuração. No campo Sua Velocidade de Upload, escolha um valor que corresponda a, no máximo, 80% da velocidade máxima de upload da sua conexão. Para descobrir a velocidade máxima de upload da sua conexão, clique no link de Speed Test disponível na descrição do vídeo e faça o teste. Feito isso, vá em Opções, depois Preferências e Largura de Banda. No campo Número de Conexões, defina o número máximo de conexões em 450 e o número máximo de pares conectados por torrent em 200. Depois, vá ao menu BitTorrent e no campo Protocolo de Criptografia, selecione a opção Ativado. Agora clique em Avançado e altere para 80 os valores dos 6 itens que você está vendo na tela. Quando um download estiver em andamento, clique com o botão direito do mouse sobre ele, selecione Forçar Início e depois, em Alocação de Banda, selecione Alta. Por fim, vá em Preferências e depois em Conexão e marque a opção Liberar no Firewall do Windows. Fácil, né? Para mais tutoriais, se inscreva no canal do Tecmundo e curta nossa página no Facebook. Até o próximo vídeo!